Onde quer Jesus, porque você tá sempre comigo Onde quer que eu seja, Senhor Em um vale ou alta montanha O que faz o meu dia ter cor É a beleza da tua companhia Não importa o lugar Se comigo o Senhor está Com muito ou pouco sou feliz Não importa o que está Do lado de fora És o meu tesouro, estás dentro de mim Sua presença, tua presença Faz toda a diferença Sua presença, tua presença Transforma o meu deserto Em um jardim secreto Lugar de intimidade contigo Tu és tudo o que eu preciso Onde quer que eu esteja, Senhor Em um vale ou alta montanha O que faz o meu dia ter cor É a beleza da tua companhia Não importa o lugar Se comigo o Senhor está Com muito ou pouco sou feliz Não importa o que está Do lado de fora És o meu tesouro, estás dentro de mim Tua presença, tua presença Faz toda a diferença Tua presença, tua presença Transforma o meu deserto Em um jardim secreto Lugar de intimidade contigo Tu és tudo o que eu preciso Eu prefiro estar no deserto E ter o Senhor E ter o Senhor bem por perto Se guiado por teu Espírito sou Não importa o lugar onde estou Tua presença, tua presença Tua presença, tua presença Faz toda a diferença Tua presença, tua presença Transforma o meu deserto Transforma o meu deserto Em um jardim secreto Lugar de intimidade contigo Tu és tudo o que eu preciso O meu deserto Não importa o que eu preciso Tua presença, tua presença Tua presença, tua presença Tua presença, tua presença O que é isso?